Vamos iniciar então aqui nessa aula alguns detalhes, aprendizagem de alguns detalhes envolvendo balanços aí com reação. Praticamente trata-se de um resumo onde iremos abordar simplesmente alguns tópicos. Pois bem, imagine esse processo aqui onde a acrilonitrila está aqui, ela é formada juntamente com água a partir de uma reação envolvendo propileno, amônia e oxigênio. Foram dadas aqui as frações molares da corrente de alimentação do meu reator. Aqui estão listados 10% de propileno, 12% de amônia e 78% do ar. Se consideramos aqui com uma formação aqui com a composição de 79% aproximadamente de nitrogênio por mol de ar e 21% molar de oxigênio em base para cada mol de ar, nós teremos essa composição da alimentação para uma corrente dada de 100 mols. Teremos aqui as quantidades de cada um desses elementos. Alimentando o reator onde no interior desse esses reagentes terão uma conversão de 30% com base no reagente limitante, logicamente, teremos ao final uma corrente onde irá conter não só o produto, temos o produto acrilonitrila e água, assim como os termos propileno, amônia e oxigênio além do nitrogênio que é o inerte. Isso ocorre porque a reação não é 100%, existem elementos aqui que estão em excesso e além disso a conversão dentro do reator é de apenas 30%, por isso todos os elementos aparecem na corrente de saída do meu reator. Pois bem, seguindo adiante, então podemos reescrever aqui essas correntes já rotuladas no meu processo. O primeiro passo quando temos um processo envolvendo reação é identificar quais são os elementos que aparecem em excesso, ou melhor dizendo, identificar aquele que é o limitante. Logicamente, os cálculos serão feitos com base neste. Temos aqui na alimentação, então pelas frações molares e a vazão da alimentação temos que propileno alimentado 10 mols, temos a alimentação de amônia de 12 mols e de oxigênio que está na corrente de 78 mols de ar, sendo que dessa 21% corresponde ao oxigênio. Por isso essa relação 0,21 mol de oxigênio por mol de ar nos dando aqui um total de 16,4 mol de oxigênio na alimentação. Pois bem, se eu tenho então 3 elementos, que são os sem agentes, propileno, amônia e oxigênio na alimentação, eu tenho que identificar qual deles é o limitante. Para isso, eu vou tomar como base, por exemplo, o propileno. Eu vou dividir o número de mols de amônia por propileno, chego na relação 12 por 10, dá 1,2. Fazendo este mesmo cálculo para aquela condição de estecometria, que diz uma relação que é 1 para 1, portanto, eu tenho aqui, nesse caso, uma relação igual a 1. Como 1,2 é maior que 1, aqui, nós temos aqui uma relação místida de que 1,2 é maior do que 1, consequentemente, este termo está em excesso. Fazendo o mesmo cálculo, porém, agora, a relação entre oxigênio e propileno. Temos 16,4 para 10, nos dá uma relação de 1,64. No entanto, a estecometria nos diz que a relação de oxigênio reagindo com propileno é de 1,5 para 1,5 de oxigênio, conforme aqui mostra a nossa reação devidamente balanceada. Pois bem, consequentemente, a relação entre estes dois na condição de estecometria é de 1,5. Como aqui este valor é maior, significa que o oxigênio também está em excesso. Se o oxigênio está em excesso, se o amônio está em excesso, é óbvio que o nosso elemento limitante é o propileno. O propileno é fornecido em uma proporção menor que os demais. Consequentemente, todos os cálculos serão feitos baseados na composição do elemento limitante, que é o propileno. Simplesmente, agora, nós vamos fazer a aplicação do balanço. Primeiro, eu vou, então, identificar aquilo que eu conheço. Na alimentação, eu conheço aqui a vazão molar de amônia, alimentação, na verdade, 10 mols de amônia. Conheço de oxigênio 15 mols de oxigênio. Basta fazer a relação, eu tenho 10 mols de propileno, vai reagir com o de amônia. Então, tomando por base, quem? O propileno para identificar as concentrações estequiométricas. Em cima dessas concentrações estequiométricas, é que eu irei aplicar a informação dada de conversão de 30%. Então, aqueles 30% não poderiam ser aplicados nos 12 mols de amônia que aqui alimentam. Por quê? 2 mols estão em excesso. Então, eu tenho que estabelecer qual o valor estequiométrico. E, em cima desse, aplicar a questão da conversão. O mesmo é válido aqui para o oxigênio. Não posso adotar o valor 16,4 calculado anteriormente. Terei que usar o valor com base na estequiometria, que é 15. Pois bem, o percentual em excesso é fácil identificar. É exatamente aquele valor a mais com relação ao estequiométrico. Por isso, é a quantidade alimentada, efetivamente, que são os 12 menos a estequiométrica, que é 10, dividido pela estequiométrica, que vão ter um excesso de 20%. O mesmo é válido para o caso do oxigênio. 16,4 menos 15, que é o estequiométrico, é o quanto ele está acima do valor estequiométrico. Então, ele tem 9,3% de acesso. Pois bem, agora, por enquanto, eu não fiz nenhum balanço. Agora, sim, aplicando a equação de balanço. Ela diz para nós o seguinte, olha. A quantidade de propileno que sai do meu reator é igual a 70% daquilo que alimentou o meu reator. Isso é verdadeiro porque a conversão dentro do reator foi dada e vale 30%. Significa dizer que aquilo que sai do reator é 70% daquilo que alimentou. Eu conheço a alimentação, não é? É 10 mols, propileno, exatamente esse valor. Consequentemente, 0,7 de 10 nos dará 7 mols na corrente de saída. Como o N3CH6 é o reagente limitante, nós podemos estabelecer, então, o seu valor de molar convertido como sendo o nosso termo aqui de grau de avanço da reação. O nosso QSI igual a 3 mols, que é exatamente o número de mols dele que foram reagidos, vamos assim dizer. Para estabelecer os valores dos demais, nós vamos nos basear nesse valor. Temos que a alimentação de amônia, o que sai de amônia no reator é igual ao que entra menos o que reage. Lembrando da nossa equação, que entra menos o que sai mais ou menos o que reage é igual ao acúmulo. O acúmulo aqui nesse caso é zero, portanto, a nossa reação, o nosso balanço fica do tipo O que sai é igual ao que entra menos o que reage. Trata-se de um reagente, por isso o valor negativo. 12 mols de NH3 menos a conversão, que foi dada e estabelecida pelo limitante. Nós temos aqui 9 mols de NH3 na saída. O número de mols de oxigênio na saída também é simples, não é? É a mesma equação que entra igual ao que sai, desculpa, o que sai é igual ao que entra menos 1,5 vezes QC. Por que 1,5? Porque a encecometria estabelece que 1 de propileno reage com 1,5 de oxigênio. E o nosso QC foi obtido com base no propileno. Então, no caso de oxigênio, é 1,5 vezes maior, o que nos dará aqui um valor de 11,9 mols de oxigênio. Para a acrilonitrila, a mesma linha de raciocínio, não é? Eu tenho na nossa equação, diz que 1 de propileno forma 1 de acrilonitrila, portanto, é o próprio QC. E como é produto, não tinha na entrada, não tem também entrada igual a zero. Portanto, fica o que sai é igual ao que foi formado, e por isso o valor positivo no QC, dando aqui um valor de 3 mols na saída. A linha de raciocínio para o nitrogênio é a mais simples, já que trata-se de um inerte, a mesma quantidade que entra, sai, entraram aqui 61,6 mols de nitrogênio, vão sair os mesmos 61,6. Com base na água, também é simples fazer o raciocínio. Como o QC refere-se à conversão aqui de propileno, e nós temos que 1 de propileno forma 3 de água, consequentemente, o número de mols de água formado é 3 vezes maior que QC, dado pela nossa limitante, dando um valor total de 9 mols de água ao final, na corrente de saída. Pois bem, isso aí, podemos a partir desses valores também calcular o rendimento, que seria o número de mols formados do produto desejado, sobre os mols que teriam se formado se não houvesse reações paralelas. Nesse caso, se tivermos uma reação, não faz muito sentido esse tipo de cálculo, porque aqui o rendimento é exatamente igual à conversão, nesse caso. E a seletividade seria o número de mols formados do produto desejado pelos mols de produtos não desejados, caso tivéssemos mais de uma reação, que não é o meu caso. Esse foi o resumo, então, de uma aula envolvendo reação, que seria, na verdade, vai ser apenas um ponto dentro dos balanços que vão envolver reação daqui adiante. Então, vamos lá.